Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui para mostrar em questões de aumento de defesa de ataque Alguns itens que você pode estar usando para aumentar tanto uma como outra habilidade Tá sendo difícil para trazer vídeo para o canal no momento Porque está ficando difícil em questão da faculdade e outros assuntos que estão tendo Aí fica meio escasso o meu tempo aqui, então fica meio difícil de trazer os vídeos, beleza? A minha defesa aqui está em 424, ataque de 1051 Eu já estou utilizando um dos itens que a gente tem, que seria os amuletos de poder e de armadura Esses amuletos aqui, creio que cada um aumente 15 mais ou menos Vamos dar uma olhada Questão da defesa, 424 424 de defesa Agora a gente tem 412 Ok? Então aumentou 12 de defesa só com o item de armadura que a gente colocou Vamos pegar ele de volta Que eu necessito desse item, não faça isso comigo Beleza Em questão do ataque, a gente estava com 1051 Se a gente tira o amuleto, o amuleto de poder eu sei que varia dependendo da arma que você usa Avalia em quanto o ataque ele vai aumentar ou não Foi para 1022 já Tá? Estava em 1051, foi para 1022 Fazendo as contas, eu não sei quanto subiu Sou meio noob Tá? 1051, 1022 É... 26 Nossa, não! 27 Não 29 29 Aumentou 29 de ataque 29, 22, 1029 2, 4, 5, 51 Isso, aumentou 29 de ataque Vamos pegar ele de volta Só que tem outros itens que podem estar aumentando o ataque e a defesa Além desses amuletos de poder e de armadura Tá? Esses amuletos, como eu falei Vocês compram aqui com esse tiozão aqui Vocês vêm aqui De boas Vem aqui falar com ele E aí, meu queridinho Suavão Aí você vem aqui em comprar Comprar para a bolsa E aqui vai estar aqui, ó Amuletos de poder e de armadura É caro para caramba 36 mil e 24 mil Mas, cara, vale a pena aumentar para caramba Vocês perceberam? E tem um outro item Você pode estar criando com esses amuletos de poder também Aqui na lista de criação São esses dois itens Garra de poder e garra de armadura A realidade é 5 também Entendeu? Se a gente equipar eles Vamos dar uma olhada, ó A defesa, 424 E ataque, 1051 Vamos para a defesa, 424 Se a gente pegar aqui, ó E acrescentar a de armadura Quanto? 442 A gente tinha 424 de defesa Fomos para 442 Ou seja Aumentou um percentual Um percentil que eu não sei o nome 424 para 442 Beleza 24, 4, 2 É... Tá Vamos lá 2 mais 2 Mentira Aumentou em torno de... 4 É... 6, 7... Aumentou em torno de 18 de defesa Mais ou menos 18 mais 24 É... 24 vai dar 42 É... Aumentou em torno disso Se vocês pegarem aqui Vocês viram que o cara aqui Eu manjo muito, tá, cara? Eu não sei Não fico impressionado Mas matemática É assim Pegar de surpresa Fica difícil, tá? 1.151 de ataque Com a garra Ficamos com 1.094 de ataque Tá? Vocês perceberam que são 2 itens bem... É... Interessantes Bem vantajosos, tá? Eles aumentam pra caramba Se eu for tirar os 2 itens Tanto de amuleto Como de garra Eu vou perder em torno de 60 Em cada um Vou perder mais defesa Do que ataque, na verdade A gente vai ficar Voltar pra 300 e tanto de defesa Sei lá É... Então é uma dica Que eu deixo pra vocês aqui Eu devia ter trazido isso antes, né? Porque esse item Ele é liberado bem antes, tá? Não é só porque eu terminei o game O jogo Que disponibilizou agora Não Esse item é disponibilizado bem antes É só você ter, por exemplo O item pra fazer O amuleto Você pode pegar a hora que você quiser É só ir lá e comprar Só precisa ter dinheiro Em questão de fazer a garra É só você ter uma garra De bezelgios Bezelgios Que é aquele tiozinho Do fogo chato Sabe aquele lá Que deixa cair aquelas Bolinhas de fogo Do rabo Esse negócio lá Que fica explodindo Sabe? Vamo lá aqui pra vocês, ó Esse tiozão aqui, ó Aqui, ó Bezelgios Esse tiozão aqui Esse cara chato Para caramba Pegou? Pegouzinho? Aqui, ó Ó lá Guard Bezelgios É nível 3 de frequência Pra você conseguir Não é tão difícil Você conseguir Eu tenho 21 Eu lutei 6 vezes contra eles, ó Então é interessante Você fazer isso Se você quer Aumentar mais o seu nível Enfim Ter mais disponibilidade Mais desempenho Maior desempenho Enfim Tá? Então a gente finaliza aqui Com 442 de defesa E 1094 de ataque Ataque pra caramba, tio Eu tô quase chegando No rank 50 Pra mostrar aquela outra Desenvolução Aquela outra evolução Que a gente pode estar fazendo Nosso equipamento Eu preciso chegar Pelo menos no rank 50 Pra estar disponibilizando isso Que seria a gente aumentar O nível das nossas armas Mesmo elas já tendo chegado Na raridade 8 Valeu? Se você quer ver esse vídeo Quer ver como funciona? Se inscreve no canal Já deixa aquele like Coloca nos comentários Que você gostou Que você não gostou Que você achou interessante Alguma coisa que você quer Que eu explique Enfim Algum outro jogo Agradeço a audiência de vocês Obrigado Um abraço Tchau